Salve, salve galera do canal Ponte da Sinuca, Lambari vs Nica, semifinal do torneio de Sinuca Bola 8 de ouro, Santa Catarina. Quem tá passando aí se inscreve, liga a sinetinha e deixa aquele like aí pra ajudar. A regra aqui é Bola 8, 8 é posto na cabeceira depois de estourar o jogo, castigo duplo, regra suja. Lambari tirou a minha vida e tirou a vida do Azevir, então ó, tá mostrando aí que o rapaz é duro. Vamos ver como é que é o Nica aí. Vamos ver como é que é o Nica aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.